Olha só a palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia para ministrar para você. Aquele projeto que você colocou no papel, está chegando o tempo de se cumprir na tua vida. Deus fala forte conosco hoje, que Ele colocou um projeto no nosso coração. E nós colocamos no papel, mas quem realiza é Ele. E Ele fala assim, está chegando o tempo, filho, que eu vou tirar esse projeto do papel e vou cumprir na tua vida. Lembra? Quando você sentiu no teu coração, que Deus estava falando para você, faça esse projeto, faça esse projeto, invista nele, porque eu vou cumprir na tua vida. Mas muitos olham para você e dizem, esse projeto é muito grande para você. Esse projeto aí, você não vai conseguir. Mas eu falo assim, foi eu que coloquei no teu coração, você colocou no papel, agora você vai correr atrás de tudo que precisa, porque está perto. Eu vou cumprir na tua vida, eu sinto a presença de Deus. Querido, isso é uma revelação de Deus. É forte isso, porque você está aí com o teu projeto no papel. Você falou, Cida, eu já desisti de correr atrás. Cida, eu já desisti de investir, porque eu só fico escutando que isso é impossível, que isso não vai acontecer. Queridos, corra atrás, porque Deus está falando para você hoje. É uma confirmação de Deus. Eu vou cumprir na tua vida. Corra atrás desse casamento, sim. Lute por Ele. Lute por essa empresa. Lute por essa família. Lute pela tua saúde. Tira do papel. Não adianta nós, às vezes, receber o sonho de Deus, o projeto de Deus. Nós colocar tudo no papel e ficar ali sonhando e olhando para o papel. Deus fala, vai atrás, filho. Vai atrás, que eu vou cumprir na tua vida. Eu vou realizar, eu vou fazer. Tudo que precisa, vai atrás. Que o resto, eu vou fazer. Queridos, a palavra de Deus fala, no livro de Gênesis, que Deus falou com Noé. Falou para Noé, Noé, constrói uma arca. E eu vou, vai vir um dilúvio. Mas vocês vão entrar dentro da arca. E eu vou proteger vocês dentro da arca. Você coloca tua família, os animais. E vocês vão estar protegidos ali. Mas eu imagino que quando Noé recebeu esse projeto de Deus aqui, no coração, ouvindo a voz de Deus, ele começou a colocar no papel. Mas eu imagino que as pessoas do lado falavam, que projeto é esse? Construir uma arca que vai entrar animais dentro. Construir uma arca que vai proteger eles de um dilúvio. Nem chove por aqui. Mas que coisa da cabeça de Noé. Isso não existe, não vai acontecer. E eu penso que passou anos. Passou tempo. Mas Noé estava ali investindo no projeto que Deus colocou no coração dele. Eu penso que Noé estava ali dizendo, foi Deus que colocou. Foi Deus que falou pra mim. Eu coloquei esse projeto no papel. E eu imagino que cada dia ele ia trabalhando sobre aquele projeto. Cada dia ele ia sonhando que ia acontecer. Cada dia ele ia acreditando na voz de Deus. E em Gênesis 7 fala assim que depois disse o Senhor a Noé. Entra tu e toda tua casa na arca. Porque ei de visto justo diante de mim, nesta geração. Chegou o tempo de cumprir o projeto que Deus colocou no coração de Noé. A construção da arca chegou ao fim. Oh, amaná suriando alai. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Querido, esse projeto vai sair do papel. Começa a reagir. Começa a fazer tudo que Deus colocou no teu coração. É forte isso. Sinta a presença de Deus. Começa a fazer tudo que Deus falou. Este sonho. Esse desejo no teu coração. Esse projeto do casamento. Esse projeto de ser mãe. Olha Deus falando. Esse projeto de uma empresa. Olha Deus falando. Esse projeto do ministério. Vai e traz, filho. Começa a trabalhar em cima desse projeto que eu coloquei no teu coração. Porque está perto. E eu vou cumprir na tua vida como eu fiz com Noé. Quando eu falei com Noé, ele fez a arca. Mesmo ouvindo muitos dizendo que ele estava louco. Muitos dizendo que não ia dar certo. Que não ia chover. Que aquela arca não ia conseguir chegar ao fim. Mas chegou ao fim. Porque eu estava com ele. Eu orientei ele em tudo. E ele entrou dentro da arca com toda a família. Esse projeto vai se cumprir na tua vida. E você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Creia nesse dia, queridos. Palavra forte. Faz assim com as tuas mãos. Nós vamos orar. O teu projeto está indo no papel? Não, Silvia. Está aqui no meu coração. Quero dizer algo para você. Não escute voz negativa. Não escute voz negativa. O que importa é você ter acreditado no projeto. Olha para mim. O que importa é você ter acreditado que esse projeto foi Deus colocando no teu coração. E vai se realizar. Não escuta a voz dizendo que é muito grande. Não escuta a voz dizendo que é impossível. Não escuta a voz dizendo que você não vai conseguir. Escuta Deus dizendo que foi eu que coloquei, filho. E vai acontecer. O importante é você acreditar nesse projeto. Vamos orar? Amado Deus, eu te pudei de graça. Em nome de Jesus. Eu apresento essa pessoa ao Senhor. Eu apresento esse projeto. Eu apresento ao meu pai. Os sonhos dela. O desejo do coração. Pai, ela colocou tudo no papel porque o Senhor colocou no coração dela. Pai, ela colocou no papel esse casamento porque o Senhor colocou no coração dela. Pai, ela colocou, meu Deus, essa gravidez no coração de ser mãe porque o Senhor colocou no coração dela. Deus, ela colocou essa empresa no papel como ela queria. os funcionários porque o Senhor colocou no coração dela, Deus. Pai, ela colocou sobre a saúde dela porque o Senhor colocou no coração. E o Senhor é fiel. E o Senhor está falando conosco hoje. E nós vamos correr atrás desse projeto. E nós vamos lutar por esse projeto. E o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Amém? Meu nome é Cida Gonçalves. Esse canal é o Cida Palavra Profeta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deus abençoe a tua vida. E com Deus, compartilha esse vídeo com alguém. Amém? Se inscreva no canal.